Olá, eu sou Silvia Vinhas. E eu sou Malu Mota. Começa agora mais uma edição do Notícias em Foco Especial Covid-19. A Itália foi o primeiro epicentro de propagação do novo coronavírus fora da Ásia. No começo de março, o governo do premier Giuseppe Conte declarou um bloqueio nacional. E agora, mais de dois meses depois, a reabertura começa de forma lenta e gradual. A fase 2 da reabertura na Itália inclui o acesso a parques, realização de funerais e visitas a familiares. Apesar das mudanças, o governo ressalta a importância do distanciamento social. Além disso, as máscaras de proteção se tornaram itens obrigatórios em locais fechados. O jornalista Ricardo Biste mora na cidade litorânea de Las Pésias e conta algumas mudanças que viu nas semanas de lockdown. Ele diz que nunca passou por nada parecido como o confinamento. Foi incrível ver as ruas vazias, sem carros, os animais invadiram as cidades e aqui até javalis foram vistos. Agora, esperamos um retorno lento à normalidade. As escolas reabrem em setembro, com o início do novo ano letivo. E o transporte público ganhou uma nova cara pós-epidemia. Ricardo conta que o número de passageiros nos ônibus foi reduzido e fileiras de assentos dentro dos veículos estão bloqueadas numa tentativa de aumentar a distância entre as pessoas. Viagens interestaduais só com indicação de necessidade. Controles policiais nas estações de trens e nas estradas permitem a passagem de quem tem justificativa para realizar a viagem. Segundo Ricardo, para trajetos mais longos é preciso apresentar um documento que a própria pessoa preenche, dizendo para onde precisa ir e o motivo, que pode ser por trabalho ou saúde. Quem não estiver de acordo com as normas, pode receber multas que variam de 400 a 3 mil euros. Como no Brasil, Ricardo relata disputas políticas em meio à pandemia, com regiões italianas governadas pela oposição, acelerando o processo de reabertura. Ele lembra da Calábria como exemplo de região que reabriu bares e restaurantes antes da fase 2 nacional, um processo polêmico que deve ser questionado nos tribunais. Eu moro na Ligúria e aqui a fase 2 também foi antecipada. E um dos motivos foi o econômico, porque a pesca é importante na região completa. O jornalista destaca a importância do lockdown para frear a propagação do vírus. O isolamento imposto pelo governo foi decisivo, porque o percentual de contágio em todo o país caiu drasticamente depois do decreto. Tínhamos 15% de aumento de casos ao dia e agora esse número não chega a 1%. E enquanto Itália e outros países europeus começam a dar os primeiros passos para sair do confinamento, olha só, a Rússia registra um avanço acelerado da pandemia. Mas a taxa de mortalidade continua baixa em comparação com Espanha ou Estados Unidos. E as autoridades avaliam que isso se deve ao rápido fechamento das fronteiras e aos mais de 4 milhões de testes realizados até aqui. Um historiador que mora na capital russa, o Rodrigo Yanis, conta como funciona o sistema de permissão digital usado pelos russos que precisam sair de casa. As pessoas que precisam sair para trabalhar ou até para questões pessoais ou ir ao médico precisam fazer uma autorização que é gerada na internet. Na hora você coloca suas informações e eles geram um código que vai ser verificado na eventualidade da polícia ali parado na rua. Eles basearam esse sistema no sistema coreano, em parte no sistema chinês, mas aqui nos primeiros dias houve muitas filas, principalmente no metrô, e ainda são muitas as pessoas que precisam sair para trabalhar aqui em Moscou. Agora eles vão tentar essa medida que, por um lado, está sendo muito criticado pela oposição. A oposição russa tem criticado essa necessidade de obter autorizações porque eles creem que o governo, primeiro, não está implementando de uma forma correta, está criando mais problemas do que solucionando, e, segundo, que eles podem fazer um mau uso dessas informações que eles estão coletando de todos os cidadãos. Como o Rodrigo disse, esse sistema russo é alvo de críticas, mas é baseado em similares usados em países como a China e a Coreia do Sul. Esse esquema de autorização digital ou monitoramento pelo celular também é usado na Alemanha. Profissionais de várias áreas executam os chamados serviços essenciais. São médicos, enfermeiros, motoristas, bombeiros e também os profissionais da área de comunicação. Porque documentar e divulgar informações sobre o novo coronavírus é essencial nesse momento, né, Malu? Pois é, Silvia, e a informação é fundamental. Se não, vejamos, vamos lembrar da gripe espanhola em 1918. Ela recebeu esse nome por conta da Espanha, que não estava na guerra e podia passar as informações. Ou seja, ter informação nesse momento é de extrema importância. É o que faz também o fotógrafo Buda Mendes, que retrata os impactos da pandemia no Rio de Janeiro. Praia de Copacabana vazia. Assim como o sambódromo, passarela do Carnaval Carioca. Esse é um retrato do cotidiano em meio à pandemia. As cenas foram registradas pelo fotógrafo Buda Mendes. Ele faz parte da equipe da Getty Images do Brasil e documenta os reflexos do aumento de casos do novo coronavírus no Rio de Janeiro. Algumas coisas vêm me chocando na cidade do Rio de Janeiro quando eu saio pra fazer a cobertura fotográfica. A primeira delas é ver as ruas vazias e principalmente as suas belezas, conhecidas no Brasil e em todo o mundo. É muito triste você ver a praia completamente vazia. Seus principais pontos turísticos como Pão de Açúcar, como Corcovado, como o próprio Maracanã. É completamente deserto e em silêncio. É totalmente diferente isso da imagem que as pessoas têm do Carioca, da cidade do Rio de Janeiro. Da sua alegria, da sua espontaneidade. Então isso me choca bastante. Outra coisa que me choca bastante também, por outro lado, completamente oposto, é o ceticismo de algumas pessoas de se acharem imune à pandemia. Então saem na rua sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de cuidado, se expondo à sua própria vida e expondo também à vida das outras pessoas. Pra quem precisa circular e conviver com o inimigo invisível, o cuidado precisa ser redobrado. Usamos roupas especiais, usamos máscaras, temos viseiras, temos luvas, tem todo um trabalho que é feito. Anterior, pra preparação do equipamento e também posterior, quando retornamos às nossas casas. Eu passo, em média, uma hora a uma hora e vinte, esterilizando todo o equipamento utilizado na cobertura do dia. Então são as câmeras, são esterilizadas, as lentes são esterilizadas, flashes, notebook, cartão de memória, leitor do cartão, a própria mochila, tudo isso passa por um processo de esterilização e também não coloque a minha família em risco de contaminação. O fotógrafo abraça a tarefa de documentar a pandemia e captar por meio das lentes muito mais do que os olhos podem enxergar. Assim como todo jornalismo, a fotografia é vital num momento como esse de crise que nós estamos enfrentando. Nós, da Gary Rimas, produzimos e narramos essa história através de imagens. Imagens essas de cunho profissional que são usadas por todo mundo nos principais veículos de comunicação. Quando eu produzo uma foto, eu quero eternizar aquele momento. Eu quero que aquela foto fale por si só. Que as pessoas, ao olharem aquela imagem, elas não sintam a necessidade de uma legenda ou de um texto complementar. Que elas sintam a mesma vibração e a mesma energia que eu senti no momento que eu cliquei. Para quem ainda não conhece, o Buda Mendes é um fotógrafo especializado em coberturas esportivas. Mas, com esse momento que estamos vivendo, com os torneios e campeonatos suspensos, ele faz esse trabalho sobre a pandemia no Rio de Janeiro. Nossa, que trabalho bonito. Incrível. E o Notícias em Foco fica por aqui. Lembrando que você pode assistir a esta edição também nas nossas redes sociais. No Instagram, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Nós encerramos com um vídeo da cantora Ligia Lazevi, que faz uma homenagem aos amigos, né Silvia? É, sabe aquela vontade de abraçar os amigos, Malu? Pois é, essa música é um abraço da Ligia para matar a saudade dos amigos. Saudade que faz cantar. Eu tenho uma amiga de tomar café, outra de conversar, uma que me faz sorrir e outra para chorar. Eu tenho uma amiga para festas e outra para relaxar. Eu tenho amigos de som e amigos para dançar. Eu tenho amigos distantes e outros vizinhos de cá. Eu tenho amigos quietinhos e outros que eu mando calar. Todos amigos para a vida, com todos eu posso contar. Somos as nossas histórias, a saudade me faz cantar. Eu tenho amigos de som e outros que eu mando calar. Eu tenho amigos normais e amigos como você. Eu tenho amigos ligeiros e um que é bem devagar. Eu tenho amigos mais velhos e um que acabou de chegar. Todos amigos para a vida, com todos eu posso contar. Somos as nossas histórias, a saudade me faz cantar. Quando a gente puder se encontrar de novo, eu vou encher todo mundo de beijos, de abraços. Amiga, pega, pega, vamos andar de balanço, vamos brincar. Amiga, a gente precisa se encontrar. O meu vinhozinho está muito pleno. Eu tenho que ter saudade. Um beijo. Quando a gente se encontrar de novo, eu vou te dar um beijo bem comprido para a gente matar a saudade. Amiga, estou só pelos nossos cafés no Antônio. Eu te amo muito, muito, muito. Quando tudo se terminar, nós vamos abraçar muito. Beijo. Eu sinto falta de abraçar meus amigos. Vamos fazer o leite na padaria. Ai, coisa boa, coisa boa. Muitos abraços. E tem essa noite também de ouvir como foi seu dia, como foi sua semana, como estão essas coisas. Quando a gente vê de novo, a gente vai se abraçar muito, muito, muito para compensar esse tempo distante. Saudades dos meus amigos, saudades do meu amor. Saudade que eu estou... Vamos falar uma servinha, mas a gente placa. Maria, estou morrendo de saudade. Tomara que a gente possa se ver logo, viu? Quando acabar a quarentena, eu quero ir na casa da... Só comer burro e eu vou brindar. Quando acabar toda essa coisa, eu quero fazer um festão. Quando acabar a quarentena, a gente vai pintar a rua com tintas coloridas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.